Alô galera, estamos aí com mais um PodMais, o podcast do seu nosso portal eletrônico de informação digital aqui de Guaraniasul, o rrmais.com.br. E aqui comigo nos estúdios, o Marcelo Augusto. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um podcast. Hoje aqui com uma presença ilustre. Verdade, ele, o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal da região de Cascavel, o nosso convidado, Ricardo Barreto Salgueiro. Salgueiro, satisfação recebê-lo conosco aqui nos estúdios do rrmais. A satisfação e o prazer é todo meu de estar participando aqui do programa, desse podcast. E vai ser uma grande alegria estar aqui compartilhando um pouco da minha história, falando um pouco das minhas realizações, seja como pessoa, seja como servidor público e quem sabe também estivermos espaço como vereador também do município vizinho. Maravilha. São funções que são desenvolvidas, desempenhadas pelo que a gente acompanha, com muita competência, com muita responsabilidade, com muita dedicação, né, Ricardo? Também com a gente aqui, o nosso repórter Wellington Sinuri e o nosso DJ, o DJ Wolf, que está acompanhando aí no som do rrmais. E para começar esse nosso bate-papo no podcast do rrmais, nós vamos à apresentação do nosso entrevistado, nosso convidado, Ricardo Barreto Salgueiro. É chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, região de Cascavel. É nascido e criado em uma pequena propriedade rural da família em Umarama, região noroeste do estado do Paraná. Começou a trabalhar ainda muito cedo para contribuir com o sustento de sua família. Se formou técnico em contabilidade. No ano de 2002, passou no concurso da Sanepar, sendo este concurso que o trouxe para trabalhar na região oeste do estado, onde veio para a região de Catanduvas, atendendo também Três Barras do Paraná, Boa Vista da Aparecida e Bema, ficando inclusive a maior parte do tempo em Catanduvas, onde está aí há aproximadamente 10 anos. Em 2008, começou a estudar para novos concursos. Em 2009, acabou passando no concurso da Polícia Rodoviária Federal, aguardando por quase três anos para assumir a função de Policial Rodoviário Federal, onde exerce a função já por nove anos, desde o ano de 2012. Ricardo é formado em Marketing pela Universidade Univel de Cascavel. Tem pós-graduação pelo IFPR, o Instituto Federal do Paraná, em Gestão Pública, com ênfase em Gestão de Pessoas. Tem pós-graduação pelo IFPR, o Instituto Federal do Paraná, em Gestão Pública, com ênfase em Gestão de Pessoas, e atualmente faz pós-graduação em Gestão de Estratégias de Fronteiras, pelo Instituto de Desenvolvimento Social e Econômico de Fronteiras. Em 2016, Ricardo se candidatou e elegeu ser vereador no município de Catanduvas. E em 2020, concorreu à reeleição, obetendo êxito e permanece por mais um mandato no Legislativo Municipal de Catanduvas, defendendo os interesses daquela população. Marcelo, um currículo bastante extenso e, pelo que a gente percebe, uma pessoa muito determinada, que desde a sua infância buscou o crescimento intelectual, cultural, e para chegar a esse estágio que exerce como Policial Rodoviário Federal com bastante responsabilidade. Ah, Ricardo, que carreira, hein? Muito bacana. Gostei, cara, você é formado em Marketing também, que legal. Meio bem oposto, né? Exatamente. Como é que foi? Me conta assim pra nós, sempre foi um sonho a polícia? Porque você passou por... teve o Marketing, depois teve a Senepar também. Você consegue contar pra nós como é que sempre foi um sonho? Como é que chegou a esse cargo na polícia? Conto e conto com prazer, porque é a minha história, né? Eu tinha 15 anos, eu trabalhava em uma empresa, numa marcenaria, e eu tinha um irmão, meu irmão mais velho, trabalhava num supermercado como pacoteiro. E ele ganhou de presente de um outro funcionário desse supermercado uma apostila de estudos pra Polícia Rodoviária Federal. Na capa ela trazia... o nome dessa apostila era O Patrulheiro, na capa ela trazia um policial rodoviário federal montado em uma motocicleta Harley Davidson. E naquela época eu olhei aquela apostila e dei aquela velha suspirada, né? E pensei, nossa, deve ser muito legal. Mas era uma coisa distante pra nós, lá em Morama, até porque na região noroeste do estado do Paraná, a PRF não tem atuação. Então a gente nem conhecia. Eu cheguei próximo do primeiro policial rodoviário federal quando eu tinha 21 anos, quando eu vim pra região oeste do estado do Paraná. Até então eu nunca nem tinha me aproximado de um policial rodoviário federal. Eu suspirei e aquele sonho ficou em stand-by. Era uma época em que eu achava que pra passar num concurso, pra ter essas grandes conquistas, você dependia de sorte, dependia de alguém pra indicar, dependia de uma série de coisas. Eu me lembro até eu olhei aquela apostila, tinha uns quatro dedos de espessura. Eu pensei, é humanamente impossível alguém ler isso aqui tudo e fazer uma prova, né? E ainda aprender, né? E esse sonho ficou ali. Em 2002, eu passei no concurso da Sanepar, vim aqui pra região de Catanduvas, trabalhei a maior parte do tempo em Catanduvas, e fiquei por ali trabalhando. E comecei, tava na rodovia, via a Polícia Rodoviária Federal, acompanhava. Me lembro nessa época, na hora do almoço, um restaurante bem simples, um restaurante familiar, ali em Catanduvas, que nos servia almoço e janta, na hora do almoço, o canal de televisão, quando terminava o programa, entravam só uns comerciais vendendo apostilas. E eu me lembro que ali em 2005, 2004, teve um concurso pra Polícia Rodoviária Federal, e tinha um comercial vendendo apostilas. E de novo eu suspirei, mas ainda pensava, não, pra Sanepar eu passei, mas pra PRF o caminho a ser percorrido é muito maior, eu não tenho condições, fiquei nisso. Mas em 2005, quando a Penitenciária Federal veio pra Catanduvas, aí você começa, é aquela história, me diga com quem tu andas e eu digo quem tu és. Aí comecei a ter contato com os agentes penitenciários federais, comecei a trabalhar na estação de esgoto da Penitenciária Federal ali de Catanduvas, até não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu limpava a merda dos presos lá da Penitenciária, pra mim não é demérito. Caralho indigno. Exatamente, pra mim não é demérito nenhum, mas eu comecei a ter contato com os agentes. E vários desses agentes falavam, pô cara, por que tu não estuda e tal, pra entrar aqui e trabalhar com a gente e tal. E eu comecei a me interessar. Em 2008, quando abriu o edital do Departamento Penitenciário Federal, com 600 vagas pra agentes penitenciários federais, o pessoal falou, olha, no sindicato patronal ali em Catanduvas, vai ter um negócio pra quem quiser ser agente penitenciário. Pensei comigo, mas como vai ter um negócio pra quem quer ser agente? E no início encheu a sala de aula pra estudar. E muita gente achava, não, vamos aqui e nós vamos ser agente penitenciário, né? Eu também fui, meio sem saber do tamanho do desafio que eu tinha pela frente, comecei a acompanhar as aulas. Mas, me lembro, assim, alguns professores, posso citar o nome aqui, por exemplo, o Daniel Sena, que hoje é reconhecido no país inteiro. Quando ele chegou na sala de aula, ele era professor de direito constitucional, ele falou, olha, nós vamos fechar o edital. Vocês não vão perder uma questão de direito constitucional. Eu voltei pra casa, falei pra minha esposa, a Juliana, e falei, amor, o cara lá entrou, falou que nós vamos fechar o edital. Esse cara é louco. Como é que alguém vai estudar um edital inteiro? É impossível isso, né? Mas eu entrei, como dizia minha mãe, de cara pra trás. Minha mãe dizia, quando um desafio é grande, quando a gente trabalhava desde muito cedo na roça, minha mãe dizia, quando o desafio é grande, você enfrenta ele, mas de cara pra trás, pra você não ver o tamanho do bicho, né? Se você não vê o tamanho do bicho, você não tem medo. E eu comecei naquela. Estudei muito. Em três meses, Ed, muito estudo, tanto estudo, tanto estudo, que eu me lembro, na época, eu trabalhava na Sanepar, eu passando da cozinha pro quarto, quando eu cruzei na frente da televisão, foi na época que houve um outro grande ataque de Israel, a faixa de Gaza, e falou a notícia, bombardeios a faixa de Gaza, entro no décimo dia com números de X mortos, X feridos, X refugiados, eu pari na frente da televisão. E foi uma questão. É, não, não foi uma questão, mas eu digo assim, pra você ter uma ideia de como eu tava desligado do mundo externo e como eu estava focado nos meus estudos. Foram três meses de estudo pro DPEM. Foi o primeiro concurso da minha vida que eu fui fazer, e eu cheguei lá e me senti preparado. Quando eu passei na Sanepar, eu estudei, mas fui lá e falei, ah, vamos ver o que acontece. Mas no DPEM, quando eu cheguei na FAG, aquele mundaréu de gente pra fazer a prova, e eu olhava ao meu redor aquele monte de gente, falei, não, aqui eu não sou mais um. Eu tô aqui pra brigar por uma vaga. E com três meses de estudo, eu passei em 1.222 no país. Pra três meses de estudo. Só pra se ter uma ideia, eu fiquei fora, eu não fui chamado para o DPEM por uma única questão. Uma questão de um ponto. Um pontinho a mais, eu teria entrado no DPEM em 2009. As pessoas vinham pra mim e diziam, nossa, nossa, que porcaria, né? Ficar fora por um ponto. Olha, eu não vejo por esse lado. Eu vejo o seguinte, só me faltou um ponto, eu cheguei muito perto. Muito próximo. Cheguei muito próximo. Continuei estudando, aí abriu o edital da PRF, e era esse edital que fazia os meus olhos brilharem, era o da PRF. Na sequência, abriu o edital da PRF, eu me mantive estudando, e naquele meio do concurso, você vai conhecendo as pessoas, Daniel Senna, Evandro Guedes, que hoje é sócio, é dono de uma das maiores empresas de concursos do Brasil. Então, eles foram me estimulando, falaram, cara, tu tá muito forte, o teu nível de estudo, o nível de crescimento que você tem com o estudo, é muito grande, tu passa em qualquer concurso que tu fizer. Eu estudei mais sete meses, então, três mais sete, com dez meses, eu passei na Polícia Rodoviária Federal. Na época, o meu edital de 2009, ele era regionalizado para o Paraná, eram 27 mil inscritos. eu fui... Para quantas vagas? Eram 190 vagas. Eu passei de cara na prova, e 191. De cara na prova. Ainda teríamos o exame psicológico, teste físico, exame de saúde, e acabei entrando já na primeira turma. Em 2012, o nosso concurso ficou, por três anos, enrolado na justiça. Quando nós tivemos uma troca na direção geral, a diretora Maria Lissa Nascimento, que foi a primeira mulher motociclista da Polícia Rodoviária Federal, talvez a primeira mulher motociclista policial do Brasil. Ela também foi a primeira mulher diretora-geral do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Quando ela entrou, ela falou, agora o pessoal de 2009 entra, porque eu faço questão disso. Ela já tinha acompanhado a nossa luta. Na época da nossa prova, do concurso e da suspensão, ela era, então, superintendente do Estado do Paraná. Então, ela falou, agora vocês entram. Então, em 2012, eu entrei, fui para Canoas, passei 100 dias lá, fazendo o curso de formação. Tomei posse imediatamente, após o concurso, só 30 dias ali, já foi dado posse. Trabalhei um pouco mais de três anos em Guaíra, porque até então, a minha intenção, Ed, era voltar para o Morama. Falei, vou escolher Guaíra, lá está mais próximo de o Morama, eu volto para o Morama. Aí fui com a esposa, olhei a casa para comprar, toda aquela coisa. A esposa não queria sair de perto da casa dos pais delas, e eu optei por ficar em Catanduvas. Catanduvas, e hoje eu digo, Catanduvas está no meu coração, muito difícil, alguma coisa me tirar de Catanduvas. Foi uma longa caminhada, até conquistar esse objetivo tão sonhado, tão esperado, que te iluminava os olhos, que era a função, o cargo dentro da Polícia Rodoviária Federal. Mas assim, Ricardo, até chegar a esses 15 anos, que te chamou essa atenção, de estudar para os concursos, e buscar uma melhora na qualidade de vida, uma profissão, tem o Ricardo lá, filho. O Ricardo é filho de quem? Tem irmãos? Quantos irmãos são? Como é que começou essa família, que morava lá em o Morama, e você muito cedo, trabalhando na roça, tinha um sítio, conta para a gente, da tua família. Eu sou filho do Sr. José Barreto Salgueiro, o Sr. José Mineiro, um mineiro, um pacato cidadão mineiro mesmo, aquele mineirinho, que todo mundo conhece, que fala, pedaço de pau, li de leite, um cidadão pacato, bem diferente de mim, que sou um pouco, de mim pôr nos ambientes onde eu estou, meu pai já é aquele cidadão mais sereno, isso eu não peguei do meu pai, talvez, infelizmente, eu não herdei essa característica do meu pai, que eu vejo um homem muito temperado, muito pautado, e meu pai sempre foi uma pessoa bastante humilde, mas nos deu uma educação muito firme, sempre nos disse que o estudo era o caminho, eu me lembro que ele falava que o sonho dele era dar um diploma para cada filho, ele nunca pôde, o máximo que ele conseguiu foi o segundo grau, mas ele sempre fez questão de nos mantermos na escola, desde muito pequeno, a mãe e o pai trabalhavam na roça, especialmente na época de colheita de café, eu estudava numa escolinha rural, na época nem energia elétrica não tinha, o meu pai até era o presidente dessa escolinha, a minha professora, Eva Alexandre dos Anjos, que eu guardo no meu coração e não esqueço o nome dela, a minha primeira professora, Eva Alexandre dos Anjos, era aquela sala de aula multisseriada, naquela carteira que sentavam dois a dois, num quadrinho negro horrível, muitas vezes com recursos parcos, ainda assim ela conseguia trabalhar em cada período com quatro séries, eram salas multisseriadas, e eu ia para a escola, na volta, a roça estava no caminho, na volta, na volta eu já não ia mais para casa, eu já ficava na roça, já tinha uma marmita me esperando, era ali que eu comia e eu tinha que ficar ali, mesmo naquelas fases do trabalho, que era um trabalho braçal um pouco mais forte, e eu muito pequeno, e quando eu digo muito pequeno, era muito pequeno mesmo, com cinco anos de idade, as mães já tinham que levar os filhos para a escola, levar os filhos para a roça, porque não tinha com quem deixar em casa, então era melhor estar ali ao alcance dos olhos, na roça, do que deixar em casa longe dos olhos dos pais, então eu já ficava ali e já tinha que ajudar, às vezes eu falava, pai, mas eu, moleque, preguiçoso, pai, mas eu não consigo fazer isso aqui, não sei o que, não, fica aí, o pouquinho que você conseguir fazer, eu não preciso fazer. E você está tendo irmãos? Então, aí a minha mãe é a dona Antônia, a mãe, ela é cearense, ela é descendente de cearense, eu sou o irmão mais novo de três homens, que é o Ronaldo, ele trabalha numa empresa de alimentos e humorama, ele trabalha na parte de gestão logística da empresa, de transporte e logística, e o meu irmão, o que eu chamo de irmão do meio, tem pessoas que eu brinco, aí eles falam, não, mas ele é irmão do meio, ele é seu irmão, não, ele é do meio, porque ele não é o mais velho, e o mais novo sou eu, ele é policial militar, o Renato é policial militar, no município de Cianorte, então tudo isso, como ele entrou na polícia militar, bem antes de eu entrar na polícia rodoviária federal, tudo isso também foi avivando esse sonho de entrar, contribuindo, contribuindo para a questão de entrar nas forças de segurança. Então nós falamos lá do Ricardo, criança, filho lá, irmão, do Ricardo profissional, realizando um sonho dentro da polícia rodoviária federal, se tornando um policial, um agente, o Ricardo pai, como é que chegou a essa situação, de você conhecer a sua esposa, quem é ela, e ter lá uma filha, que a gente sabe que você é pai de uma garota? Então, aí quando eu vim para o Moarama em... Que toca o terror na tua cabeça, Exatamente. Quando eu vim para Catanduvas em 2013, então fiquei um ano em Catanduvas, em 2004 comecei a cursar, fazer o curso de marketing na Univel. Aí no ônibus eu encontrei a minha esposa, na época até então eu tinha uma namorada em Moarama, uma noiva em Moarama, do relacionamento de dois anos, mas o relacionamento já não estava dando muito certo. Eu conhecia, aqui a minha esposa hoje, a Juliane, o relacionamento já não estava mais dando certo, eu terminei esse relacionamento em Moarama, aí então comecei a namorar a Juliane. Namoramos por um ano, depois ficamos... Namoramos dois anos, ficamos noivos mais um ano, e casamos com três anos de relacionamento, casamos em 2007. Em 2017, dez anos de união, resolvemos encher o ninho, né? Aí veio a pequena Sara, nasceu com oito meses, foi um sufoco danado para mim. A gente sabe bem, eu tenho dois filhos assim, nasci dos prematuros de oito meses. Para mim foi um sufoco, a Sara quando nasceu, ela demorou seis minutos para respirar, eu tinha plena convicção, eu sou muito, eu sou apesar de ser emotivo, mas eu também sou muito racional com as coisas, eu encaro as coisas de uma forma muito racional. Eu tinha certeza que a minha filha ia ter uma sequela, eu vi minha filha roxa, eu vi um médico e uma enfermeira, que eu digo, eles salvaram, salvaram minha filha com massagem cardíaca, com um bu para fazer, tendo a tentativa de fazê-la respirar, e eu ali filmando tudo. Eu não tinha me dado conta do que estava acontecendo. Eu mostro o vídeo para as pessoas hoje, mas como você conseguiu ser frio desse jeito? Eu falei, olha, eu não sei se eu estava frio no momento, eu acho que na verdade eu não tinha plena consciência do que estava acontecendo. E segurando a emoção. Exatamente, segurando a emoção. Felizmente, graças a Deus, a Sara não teve nenhuma sequela em razão disso, ela ficou ao normal ali, voltou ao normal, passou dois, três dias na UTI apenas em observação. Hoje é uma figurinha que as pessoas que me acompanham através das redes sociais veem as peripécias que ela faz. Eu acompanho, por isso que eu te falei que ela toca o terror na tua cabeça. E o Ricardo, o pai? Então, eu sou muito apegado a ela, sempre gostei muito de criança, ela é muito apegada a mim, todo dia eu chego em casa, ela quer brincar, às vezes eu estou cansado, eu quero brincar, eu quero brincar, eu quero brincar, eu quero brincar, e é muito divertido. Eu sou um pai duro, assim como o meu pai era duro, meu pai era muito firme na educação, então eu sou muito duro, muito rígido com a minha filha, mas também sou muito amoroso. Porque o meu objetivo, a minha meta de vida, é criar a minha filha para ela ser uma pessoa melhor do que eu fui. Porque quando o meu pai me criou, até eu falava, o único meio, que principalmente a minha mãe, me castigava fisicamente muito, e eu não tenho nenhum problema com isso, de dizer isso, amo ela muito, e agradeço todas as varadas e assintadas que eu recebi. Porque quando ela me criou, a única coisa em termos de castigo, que ela poderia impor para mim, era o castigo físico, ou não me dar a comida. Porque do mais, não nos faltava nada, mas o que nós tínhamos era só comida. Nós não tínhamos, em termos de entretenimento, na época não tinha celular, ninguém tinha, na verdade. Televisão, nós não tínhamos a quantidade de canais, de internet. Então hoje é muito mais fácil você criar um filho. Apesar da quantidade de estímulos externos que ela tem, é muito grande, mas talvez hoje para uma criança, se você falar, você prefere tomar uma varada na bunda, ou ficar um dia sem ver o celular, ela vai preferir a varada, e não ficar sem o celular. Então hoje é muito mais fácil, você consegue regrar a criança, cortando coisas que são supérfluas. Ricardo, voltando para esse lado, o concurso. A gente sabe que um concurso da PRF é um concurso complicado, é difícil, o cara tem que estar preparado. Mas eu tenho uma curiosidade assim, e o teste físico? Como é que é o teste físico? Porque tem o físico e tem o psicológico também, né? E como é que é? O grau de dificuldade? Eu diria que a barreira mais difícil de ser transposta é a prova mesmo. É o mais difícil. É o mais difícil. Isso sem dúvida. Isso porque muitas empresas estão se especializando nos concursos públicos, tem muita gente investindo tudo o que tem, vendendo carro, vendendo a moto, pegando as economias, e investindo no concurso público, se dedicando única e exclusivamente para os estudos. Então, a concorrência está aumentando cada vez mais. A prova disso, esse último concurso da Polícia Rodoviária Federal aconteceu há duas semanas. Foi, literalmente, uma briga de faca. Uma prova muito difícil. Teve uma nota de corte muito baixa, questões muito difíceis, muito complexas. Então, essa é a parte mais difícil. O teste físico para um cidadão que não leva lá uma vida muito sedentária é um teste tranquilo. Eu diria que o da Polícia Rodoviária Federal, inclusive, se a pessoa não é esse muito sedentário, se ele treinar após ter passado na prova, é possível que ele vai conseguir. Adquire o condicionamento já o suficiente. Exatamente. Desde que ele não seja aquela pessoa totalmente ociosa. Cidadão que já tem uma prática esportiva, não de alto desempenho, mas que tem uma prática esportiva. O psicológico dá medo, dá frio na barriga. O psicológico dá frio na barriga. O que eu fiz foi um dia inteiro, uma bateria de testes o dia inteiro. Então, a gente fala teste psicológico, mas ele vai apurar por exemplo, o grau de agressividade da pessoa, ele vai apurar a inteligência, a capacidade de abstração. Então, são uma série de testes que você precisa compreendê-los. Tem gente que fala, não, você não deve estudar os testes. Tem gente que diz, não, você deve estudar os testes. Porque, mas eu acho interessante que você dê uma olhada quando você vai fazer, pelo menos para você não perder para a regra. porque às vezes você não compreende o que o exame está pedindo, o que o teste está pedindo, e você corre o risco de ser cortado, ser eliminado, não porque é ruim, mas porque não compreendeu o que aquela prova estava pedindo. Então, são os três estágios, o escrito, o psicológico e o físico, não nessa ordem necessariamente, mas são essas três etapas que tem que ser aprovado para assumir a função. Exatamente, mais os exames médicos, vai ter uma bateria de exames médicos, uma junta médica vai avaliar, mas aí para você não assumir, é só mesmo se for um problema crônico que você tiver alguma situação que seja mesmo muito impeditiva. Agora, Ricardo, vamos falar então do trabalho, em síntese, da Polícia Rodoviária Federal. Qual é o trabalho? Qual é a participação da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Militar, da Polícia Civil? Tem alguma coisa a ver ou é independente de cada trabalho? Como é que funciona o trabalho específico da Polícia Rodoviária Federal? A Constituição da República, ela estabelece lá quais são os órgãos de segurança pública e estabelece suas competências. A Polícia Rodoviária Federal, para as pessoas de casa que são leigas e entenderem, a Polícia Rodoviária Federal está para a União, assim, digamos, como está a Polícia Militar para o Estado. A Polícia Militar é a força ostensiva que faz a ronda na rua, que faz a patrulha na rua, que mostra para a sociedade de bem, olha, eu estou aqui cuidando da sua tranquilidade. Por outro lado, espanta, vamos dizer assim, a vagabundagem, os criminosos, atua também nos casos de flagrante e delito. A Polícia Judiciária do Estado, que é a Polícia Civil, ela atua, a gente usa um jargão, ela atua depois que o crime aconteceu. Aconteceu o crime, ela atua para investigar e fazer o inquérito policial, que é um delegado quem vai presidir, e consubstanciar o oferecimento de uma denúncia por parte do Ministério Público. Isso não significa que a Polícia Civil também não atue de forma preventiva. Por exemplo, os núcleos de investigação como o GDE, que é o Grupo de Dirigências Especiais, o próprio DENAR, que tem trabalhos fantásticos, inclusive hoje, teve uma situação de apreensão em Cascavel de cocaína, onde teve a participação do DENAR e da Polícia Rodoviária Federal. Trabalho de investigação que serve também para prevenir a ocorrência desses crimes. No nível federal, tem a Polícia Rodoviária Federal, que lá na Constituição e na lei, nas leis que regram a Polícia Rodoviária Federal, ela vai dizer que ela é responsável pelo patrulhamento rodoviário ostensivo das rodovias federais e das áreas de interesse da União. Isso porque a Polícia Rodoviária Federal também atua em diversas outras frentes. Ela trabalha dando suporte ao Ministério Público do Trabalho, situação de combate à situação de condição análoga à escravidão, especialmente no Norte e Nordeste do Brasil. Então, a Polícia Rodoviária Federal também atua em convênio com outros órgãos fora das rodovias e das estradas federais que cortam o Brasil. Existe alguma jurisprudência em termos de competência de atuação da Polícia Rodoviária Federal própria? Por exemplo, nós temos aqui o entreposto, o posto ali da Polícia Rodoviária Federal em Catanduvas, ou lá de Cascavel, ou de Laranjeiras do Sul, e assim por consequente ao longo da rodovia, falando especificamente da rodovia BR-277. Até onde que vai uma, até onde que vai outra, ou é um trabalho só, conjunto? Não, é dividido por circunscrição. Por exemplo, hoje eu sou chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Delegacia PRF de Cascavel. Ela é responsável por pouco mais de 500 quilômetros de rodovias federais. isso mudou de um ano para cá, antes disso eram mais de 800 quilômetros, porque tinha mais uma unidade operacional em Campo Morão, que abrangia várias rodovias na região de Campo Morão, até próximo de Maringá. Foi criada uma nova delegacia em Maringá, uma nova estrutura administrativa que abrangeu essa região de Campo Morão. Mas hoje, por exemplo, a Delegacia PRF de Cascavel é responsável pela BR-163 da ponte do Rio Iguaçu, vai até a 467 em Toledo, tudo isso é trecho de Cascavel, da Delegacia de Cascavel, a BR-369 inicia o nosso trecho. Na Praça de Pedagem de Campo Morão, lá na divisa de Campo Morão, vem até o Trevo Cataratas, quilômetro 524. A BR-277 desde o Três Pinheiros, a parada de ônibus lá, o Três Pinheiros, lá em Candói, vai até o quilômetro 602, que é a divisa entre Cascavel e Santa Tereza. Então basicamente esse é o nosso trecho. Tem também um trecho da BR-158 que pega de Laranjeiras e vai até próximo a Palmital. Então essa é a circunscrição da Delegacia PRF de Cascavel. Mas dentro disso, ainda é subdividido os trechos. Por exemplo, a unidade operacional de Catanduvas ela deixou de ser unidade operacional. Hoje ela é unidade de apoio operacional. Então o trecho, por exemplo, da unidade operacional de Cascavel é a 277. desde a divisa de Guaraniassu com Nova Laranjeiras, que é ali o quilômetro 493, vai até lá em Santa Tereza do Oeste no quilômetro 602. Ela não tem a 163, mas a 467 é toda dela e a BR-369, que vai do Trevo Cataratas até o município de Corbelha e tem mais essa divisão. E quanto às autuações? A gente ouve, claro que a gente são opiniões e comentários, nem sempre dentro da razão, que o policial ele tem uma meta a cumprir e por isso em épocas em épocas acelera a fiscalização para um grande número de autuações e multas. O que tem de verdade nisso, Ricardo? São dois, tem dois fake news na história. Tem essa de meta, de cota e existe também a história de que o policial recebe uma comissão. Eu, particularmente, gostaria muito de receber uma comissão de todas as autuações que eu faço. Eu sou muito ativo na área de trânsito, até tenho alguns apelidos carinhosos aqui nas cidades que avizinham a BR-277, mas tudo isso é fake news. Antes da pandemia, hoje todas as nossas metas estão suspensas. Antes da pandemia, o policial tinha uma meta para abordar veículos e pessoas. Nós precisamos medir. Esse, talvez, como eu trabalho na área da gestão da Polícia Rodoviária Federal e a gestão do serviço público, a medição, a aferição da capacidade do servidor é um grande desafio. Como é que eu vou comparar dois servidores públicos, dois atendentes ou dois policiais rodoviários federais? Eu preciso estabelecer critérios para fazer essa aferição. Na Polícia Rodoviária Federal, todo o procedimento que o policial executa dentro do plantão dele é aferido. Todo. Desde a placa de um veículo que é consultado através dos sistemas móveis, às vezes as pessoas passam, está lá o policial no celular, pensa, ah, o policial está no WhatsApp. Talvez não seja o WhatsApp. Porque hoje, pelo celular, eu tenho um aplicativo, eu consigo consultar o veículo, a pessoa, fazer uma multa, imprimir um recibo de recolhimento de veículo, de recolhimento de veículo ou de documento do veículo ou mesmo da CNH. Tudo a gente faz ali pelo celular. E tudo isso é passivo de aferição. Antes da pandemia, haviam metas de abordagem. O policial precisava abordar X veículos por dia, abordar X pessoas por dia. Para comprovar o trabalho. Exatamente. E X testes de atilômetro por dia. E assim, isso não é mistério. Eram 10 veículos por dia, 10 pessoas por dia, 5 testes de atilômetro. Era essa a meta. Meta para multa não existe, por uma razão muito simples. O Código de Trânsito brasileiro estabelece que se você abordou o veículo, constatou uma infração, você vai anotá-la em talonário específico. Então, isso é normal do trabalho. Abordou o veículo, o cidadão não é habilitado, vai fazer a anotação em talonário específico, que vai ser a atuação por dirigir o veículo. Na verdade, Ricardo, o que precisa mesmo é a conscientização de cada um, porque parte mais a penalidade por parte do cidadão do que da própria polícia, porque o cidadão estando em dia com as suas obrigações, nada implica que ele tenha uma abordagem e diante da constatação de que ele está tudo ok, jamais será penalizado. Exatamente. A grande maioria das pessoas que são abordadas não são autuadas. A grande maioria. A grande maioria é abordada, é verificada, é verificada as informações, está tudo certo, libera. E isso ainda que o policial, ele tem o poder, dentro dos poderes da administração pública, ele tem o poder discricionário. Eu piso na rodovia, eu abordo o veículo que eu quiser. Então, se a minha meta, o meu objetivo ali, por exemplo, encerramos o Maio Amarelo, que é um mês de conscientização para o trânsito, até falava do respeito para a TIC no trânsito. Aí eu estou lá num comando educativo, que vai punir também, voltado, por exemplo, para a fiscalização do uso de cadeirinha de criança. Então, eu estou ali observando, passou um veículo com uma criança no colo, eu vou abordá-lo. É meu poder discricionário escolher qual veículo eu abordo. Mas eu abordei, a criança está no colo da mãe, morre o meu poder discricionário, e nasce o poder vinculado. Porque tem uma lei que diz que se eu verificar uma infração de trânsito, eu sou obrigado a registrar interlonário próprio. Se eu não fizer, crime de prevaricação. Agora, Ricardo, nesse exemplo que você citou aqui de uma mãe, com uma criança no veículo, a questão, a questão também de um bom senso, você analisar que dentro do veículo possui a cadeirinha ou a cena de elevação, porém, a criança necessita de uma amamentação, por exemplo, ou acordou ou está impaciente no veículo e começa a chorar e a mãe tenta tranquilizar a criança, claro que a mãe, nesse caso, teria que estar também no assento traseiro do veículo. Existe um bom senso nessa situação? Ou... Porque é difícil quem tem criança pequena fazer uma viagem meia longa e manter a criança na cadeirinha o tempo todo. A criança senta em fome, a criança fica desesperada, começa a chorar e a mãe quer tranquilizar, né? Não cabe o bom senso porque o policial, quando ele aplica esse bom senso, ele... Primeiro, ele comete um crime que é de prevaricação. Segundo, se ele liberar uma situação irregular, digamos, a criança não tem cadeirinha. Aí você libera. Sim, mas tendo a cadeirinha. É. Assim, coloca lá, mas em tese, o policial deve autuar. Deve autuar. Então, nesse exemplo, por exemplo, que a gente acabou adotando aqui, seria o caso, então, do pai e da mãe parar o veículo no local, fazer o cuidado com a criança, fazer a troca da fralda, fazer a alimentação, acalmar a criança para depois seguir a viagem. Exatamente. Essa é a recomendação. Porque se se envolver num acidente, é morte da criança na certa. O grande problema, eu sei a minha filha, eu sempre viajei com ela e ela não entra no veículo sem estar na cadeirinha. Qual é o grande problema que os pais fazem? Nós estamos falando aqui de Guaraniassu pelo mundo, através das redes sociais. O cidadão, o seu José e a dona Maria aqui de Guaraniassu, para sair de casa aí no supermercado, leva a criança no colo. Para pegar aí na casa da sogra que fica dois quarteirões, leva a criança no colo. Quando ele for colocar essa criança na cadeirinha para fazer uma viagem longa... Ela não está adaptada à cadeirinha. Ela não está adaptada, ela não vai querer. Porque viajar no colo da mãe e do pai é tudo de bom. É verdade. Ela não vai querer. Então, esse é o recado. Faça a sua criança perceber, no direito, se chamam conditio sine qua non, condição sem a qual ela não vai andar no veículo cadeirinha. Não tem. Não tem opção. Pode chorar. Minha filha já fez pirraça. Pode chorar à vontade. Não vai andar sem estar na cadeirinha. Questão de segurança. Questão de segurança. Preservação da vida. E os pais não têm esse costume dentro da cidade. Quando vai viajar, eu costumo dizer, a viagem vira um verdadeiro inferno. Pior ainda, quando as pessoas utilizam a polícia para tentar educar as crianças. Na cidade, não usa. Quando vai pegar a cidade, não, você tem que usar por causa da polícia. Quantas e quantas vezes... Pode até criar um trauma na criança ao avistar uma... Exatamente. Ao avistar um policial. Quantas e quantas vezes aborda um veículo a criança... E o policial, na verdade, é amigo. É. A criança com o olho desse tamanho no policial e aos berros, aos prantos. Por quê? Ela ouviu, ó, você tem que usar o cinto por causa da polícia. Já vi pais, ah, se você não fizer tal coisa, eu vou chamar a polícia. E não sei o quê. O que a criança pensa? Essa polícia é um demônio? Um dia eu falei para um pai, falei, infelizmente para o senhor, eu acho que o senhor nunca falou para ela que o demônio, o mau caráter da história, é o cara descolado que vai no portão da escola levar um pinozinho de um pozinho branco para ela provar. Uma balinha, um compromidozinho para ela botar debaixo da língua. Infelizmente para o senhor, o senhor não disse isso. Então, essa criança vai crescer como ojeriza da polícia, mas desse cara, esse traficante que vai na porta da escola, ela vai achar que ele é amigo. E é muito comum, muito comum, as pessoas abordarem os veículos e as crianças ficarem desesperadas com a gente. É, Ricardo, é o seguinte, eu sou um cara que gosta muito do Discovery, eles têm um programa muito legal que aborda a atuação da PRF, e assim, a gente vê muita situação inusitada, muita coisa que acontece que você fala, nossa cara, os caras colocaram isso num lugar que não tem como a polícia saber. Como é que o cara achou atrás de um tanque, dentro de um para-choque, como é que é assim, tem situações inusitadas, você pode compartilhar com a gente? Tem, tem muitas situações inusitadas e as pessoas falam assim, que lá deve ser tudo denúncia. Eu diria que das apreensões que a Polícia Rodoviária Federal faz, nem 1% é denúncia, porque ninguém denuncia, as pessoas têm medo de denunciar esse tipo de prática, de crime, o contrabando, o descaminho, porque o contrabandista, aquele cara que vende cigarro aí nos bares, cigarros, de origem estrangeira, às vezes ele usa carro roubado para fazer esse transporte, com a polícia ele é mansinho, ele é tranquilo, mas com o cidadão de bem que pensa em denunciá-lo, aí ele é violento, então ele não é tão bonzinho, então menos de 1% eu diria que é denúncia, até assim, só o número, eu não consultei ontem como foi o Paraná, mas no dia 31, último dia de maio, a Polícia Rodoviária Federal do Paraná tirou 1.000, 1.000, 1.000 tonelada e 200 quilos, 1.200 quilos de maconha, só em um dia, só o Paraná, mais de 200 quilos de cocaína, só em um dia, mais de 1 milhão de massas de cigarros, só em um dia. E o tamanho que tem o Estado. Exatamente. Com um efetivo baixo, que o nosso efetivo hoje é muito aquém do que precisaria. Imagina-se assim, Ricardo, para todo esse volume ser retido, o quanto passou. Exatamente. O quanto circula de droga diariamente, não só no Paraná, no território nacional como um todo. Exatamente. E essa região nossa aqui de fronteira facilita o delinquente e dificulta para o trabalho. Com certeza, com certeza. os locais inusitados que guardam a droga são os mais diversos possíveis. Por quê? O cidadão, o traficante lá, ele levanta de manhã, ele pensa o dia inteiro no meio de esconder a droga para passar pela polícia. Nem sempre ele consegue. A gente chama de tirocínio, é a perspicácia do policial. Ele é tão acostumado a abordar a situação normal, ele é tão acostumado ver essa xícara, que se você colocar qualquer coisa diferente nessa xícara, ele vai bater o olho e ele vai notar. Droga e encosto de cabeça, tanque de combustível, para-choque, cloridrato de cocaína na fralda de um bebê, dentro da carga, na fralda de um bebê, preso ao corpo. No Rio Grande do Sul teve uma situação, oito pistolas dentro do cárter de um automóvel. Os colegas abordaram, viram que o cidadão tremeu na base, que ele tinha alguma coisa errada e procuraram o veículo inteiro, não encontrava, não encontrava, falou, não, mas não tem como. Eu vejo que tem, acompanhando o programa ali, eu vejo que você consegue ver nítido que o cara fica nervoso. Sim. Geralmente tem um BOzinho no carro, vocês já sabem tudo antes de fazer as próprias perguntas, pelo menos é o que eu vejo ali, né? Mas eu acho engraçado, é nítido você ver o nervosismo do cara. E ele fica olhando para lá e para cá e fica... Tem até um documentário que diz o corpo fala. O corpo fala. Então, quando você pergunta uma coisa para a pessoa, alguém que tem o treinamento, a perspicácia para isso, ele vai conseguir identificar pelo nível de tensão, pela expressão facial, se ele está falando a verdade ou se ele não está falando a verdade. Então, isso é só pensar de quando a gente era criança, quando a gente aprontava com medo de tomar uma cintada da mãe, a gente mudava o comportamento completamente, a gente literalmente se entregava, né? A mãe olhava para a gente e sabia, aprontou alguma coisa, né? E a gente, o ser humano, ele é assim, é muito difícil ele conseguir manipular os sinais que o seu corpo dá. É muito difícil. Ricardo, eu queria que você abordasse uma outra curiosidade que a gente também ouve aí ao conversar com as pessoas ou passar em alguns determinados locais, um comentário aqui, outro ali e tal, em relação à polícia militar, a competência dela para autuação em multas. Muitas dizem que a competência é tão somente da Polícia Rodoviária Federal, em alguns casos onde há um acidente na área urbana, por exemplo, a polícia militar se recusa a atender desde que seja pequena monta, só comparece ao local se houver vítima fatal. Existe alguma regulamentação para isso e o que tem de verdade nessa questão da competência para autuação na parte da polícia militar? Ed, quando a gente olha a questão do crime, lá o Código de Processo Penal e o Código Penal, ele vai dizer que qualquer cidadão do povo pode, por exemplo, fazer uma prisão. Qualquer cidadão pode. O poder de polícia. É, o poder de polícia. Qualquer cidadão pode. Se deve, aí é o cidadão que tem que avaliar. Os agentes de segurança devem. Ele já não tem esse poder. Não, eu não tenho bala na agulha e eu vou deixar isso aí. Não, ele deve. Apesar, no caso do crime, de ter essa divisão, a Polícia Judiciária do Estado, a Polícia Judiciária Federal, que é a Polícia Federal, os homens de preto, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, apesar de ter essa divisão, estando em flagrante delito, por exemplo, se alguém chegar aqui no estúdio e cometer um crime, eu posso prendê-lo, mesmo estando fora da rodovia. Posso não, eu devo, por ser autoridade policial. Mas, no caso do trânsito, e aí entra a questão das autuações, o poder de polícia administrativa, que a gente chama, que é aquele poder que o Estado tem de limitar, restringir a ação do particular. Tá, tá lá o particular viajando, o Estado tem o poder de interromper a viagem dele por um momento pra fazer uma fiscalização. Esse poder de polícia administrativa, aí ele é dividido. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, o poder de polícia administrativa dela é nas rodovias e estradas federais. Na rodovia e estrada federal, a Polícia Rodoviária Federal é responsável por fazer a fiscalização de trânsito e responsável pra atender a situação dos acidentes de trânsito. Dentro das cidades, alguns municípios maiores têm suas companhias de trânsito, que todo mundo sabe a nossa metrópole aqui é Cascavel, nós vamos lá, tem a Transitar, antiga CETRANS, lá em Cascavel, que é responsável por essa fiscalização de trânsito. A Polícia Militar, apesar dela não ter de forma prevista lá na Constituição a competência dela para o trânsito, mas ela o faz através de convênio. Às vezes convênio com o órgão rodoviário de trânsito do Estado, que é o DR, no caso da Polícia Rodoviária Estadual, às vezes ela faz com convênio com a Prefeitura, às vezes ela faz convênio com o DETRAN do Estado onde ela está, no caso aqui o Estado do Paraná. Então é isso mesmo, ela tem a competência, mas através de um convênio, essa competência não é nata da Polícia Militar. A questão do acidente, às vezes, ah, não quiseram vir. A Polícia Militar implantou bem antes da Polícia Rodoviária Federal, inclusive, a possibilidade de forma eletrônica você mesmo registrar as informações e fazer um boletim, que é o chamado BATEU. Faz o BATEU, ele vai servir para todos os fins, vai servir para acionamento de seguro, se houver ali uma dúvida, uma discussão, quem provocou o acidente, esse boletim, esse BATEU, vai dar respaldo suficiente para a pessoa ingressar na justiça e discutir judicialmente quem é que tem razão no acidente. A Polícia Rodoviária Federal hoje também tem, o nosso se chama EDAT, a pessoa entrando lá no site da Polícia Rodoviária Federal, indo lá no link acidente de trânsito, vai ter lá EDAT, que é a Declaração Eletrônica de Acidente. também vai valer para todos os fins. No caso da Polícia Rodoviária Federal, desde que não tenham pessoas feridas. Se a pessoa, se tiver lá um ferido, não vai conseguir. Por exemplo, o cara caiu de moto, está bêbado, ah não, não quero chamar a polícia, eu vou fazer lá um boletim. Três meses depois, ele ter um problema ocasionado pelo acidente e de repente ele precisar acionar um seguro DPVAT, aquele boletim que ele fez eletrônico não vai servir. Ele precisa do boletim com a presença da Polícia Rodoviária Federal. Bom gente, nós estamos aqui com o Ricardo Barreto Salgueiro, que é chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal da região de Cascavel. Nosso entrevistado de hoje do Pod Mais, o podcast do seu mais novo portal de informação digital aqui de Guaranaçu, que abrange também toda a região, o rrmais.com.br. Marcelo, o Ricardo, além de agente policial, ele também exerce o papel dentro da política. foi eleito e reeleito o vereador em Catanduvas e agora é interessante a gente saber também como é que ele concilia esse trabalho de policial Rodoviária Federal e como um representante da população através do cargo de vereador que exerce lá em Catanduvas e que tenho a certeza ele procura desempenhar com a maior responsabilidade atendendo a necessidade do público, do povo, do eleitor, do morador de Catanduvas. É, eu sou vereador, já estou no segundo mandato lá em Catanduvas, você até participou também dessa, da corrida eleitoral lá no município de Catanduvas, nos apoiou grandemente nessa empreitada. Essa acumulação, as pessoas ficam na dúvida, essa acumulação na prática ela é a única possível na Constituição, a Constituição fala que sendo o mandato municipal havendo compatibilidade de horário, o servidor público vai poder exercer as funções de servidor público acumulada com a função de vereador. Nós só vemos no município pequeno às vezes as demandas em alguns períodos são bem tranquilas, então eu consigo associar o trabalho na Polícia Rodoviária Federal com o trabalho lá na vereança. Como eu sou o chefe do núcleo, eu consigo realizar as minhas demandas, me programar nas minhas demandas e sempre que preciso estar no município. Estou, exemplo, ontem à tarde o município hoje está passando, enfrentando um problema que é uma chaga de várias décadas que é a questão da regularização fundiária. Ontem eu passei a tarde inteira em Catanduvas recebendo o cadastro das pessoas, auxiliando as pessoas para fazer esse cadastro que nós estamos iniciando uma luta para fazer essa regularização fundiária lá no nosso município, urbana, né? Regulação fundiária urbana através de uma lei de 2017 chamada Reurbi. E como é que é a tua relação com o prefeito municipal, o prefeito Moisés, o vice-tio Carlos? A gente recorda que no primeiro mandato seu havia uma coligação, você fazia parte dessa coligação, estava o apoiando, enfim, como é que está essa relação entre o vereador Ricardo, o prefeito Moisés, executivo e legislativo municipal? Continua muito boa, até na minha primeira legislatura, eu não era do partido do prefeito, com o advento das alterações que foram feitas na legislação eleitoral, acabei tendo que mudar de partido, fui para o PSD, que é o partido do prefeito municipal, a nossa relação continua muito boa, nós nos entendemos muito bem, eu trabalho na Câmara, digamos, em sincronia com o executivo, mas também com independência, e essa é uma facilidade que eu tenho de lidar lá com o professor Moisés, que é o nosso prefeito, ele tem muito respeito por isso, ele tem muito respeito por essa autonomia que a Câmara de Vereador tem, a minha forma de trabalhar, então ele tem muito respeito, ele sabe no que ele pode confiar no meu trabalho lá dentro da Câmara de Vereadores. E na tua relação com o teu eleitor, com a população como um todo, porque a partir do momento que você foi eleito, que você está na Câmara Municipal, você não é o vereador somente do teu eleitor, é vereador que representa a vontade popular como um todo, como um coletivo. Exatamente, é uma relação muito boa, desde a primeira campanha eu fiz uma campanha muito firme, muito séria, muito correta, sem pagar isso, sem pagar aquilo, então eu impôs a minha forma de trabalhar, a minha forma de fazer a política e as pessoas hoje reconhecem isso, as pessoas vêm, me procuram, me pedem auxílio, tiram dúvidas, quer seja a respeito da vereança, quer seja a respeito do trabalho da polícia, e essa relação também é muito, muito boa, muito boa mesmo, as pessoas têm essa confiança em mim, às vezes a pessoa nem é meu eleitor, me procura, olha, eu queria saber de tal coisa, eu queria que você viesse na prefeitura isso, viesse aqui, luta por esta causa, ou luta por aquela causa, precisamos alterar isso, precisamos reforçar aquilo, então as pessoas me procuram, a relação é muito boa. A gente trabalha, vocês, desculpa, vocês trabalham na fronteira também, a branja até Foz do Iguaçu, então o fluxo de gente, de pessoas fazendo compras e tal, eu queria que você falasse mais ou menos assim, porque tem coisas que é óbvio que não podem trazer, e tem coisas que podem trazer sem problema nenhum, como é que é assim, dar uma dica assim, o que que pode trazer, o que que não pode, basicamente, eu sei que abrange muita coisa, mas basicamente. Sim, basicamente existem produtos que são proibidos de vir para o Brasil, aí esses, a pessoa se atorcer, ela se enquadra no crime de contrabando, exemplo, o cigarro, o cigarro, a doutrina diz que não se pode vender o cigarro estrangeiro no Brasil, então quem traz comete o crime de contrabando? Existem produtos que eles podem ser vendidos no Brasil, no entanto, eles têm uma cota, então esses produtos, a pessoa é enquadrada no crime de descaminho, e quando vai acontecer o crime de descaminho? É quando a importação é feita de forma irregular, quando o imposto, o tributo a ser pago, ele é elidido, no todo ou em parte. Lembrando que nós temos dentro dessa cota, 500 dólares hoje, é que não há a necessidade do pagamento do imposto, estando dentro da cota, porém há necessidade da declaração dos itens junto à doana da Polícia Federal na fronteira. Exatamente. O excedente dessa cota dos 500 dólares lá na fronteira, mediante também a declaração, é que vai ser tributado o imposto. E mesmo que as mercadorias que sejam legais, assim por dizer, em adentrar no território nacional e que estejam dentro da cota, elas precisam ser também declaradas, do contrário, correm no contrabando. Exatamente. Vai incorrendo no contrabando ou no descaminho. Isso por quê? Essa cota de 500 dólares, Ed, ela é para o turista. Se a pessoa vai toda semana e compra 500 dólares e vem aqui e revende, ela já está cometendo um crime de descaminho. Há um controle? Como é que se pega isso? É exatamente por isso que a receita exige que a pessoa chegue e faça a sua declaração. Exatamente para ter essa declaração quando... Para controlar a frequência da pessoa. Para controlar a frequência. Essa cota, ela vai ser sempre uma cota referente ao turismo. Nunca ao crime. Nunca à venda. Existe a possibilidade de comprar e vender? Existe. A pessoa tem que procurar um contador. Existem aqueles micro importadores. Eu acho que devem ter pouquíssimos que fazem isso da maneira legal. Mas além dessa questão da cota de 500 dólares, você não pode ir lá, por exemplo, comprar 500 dólares de uísque. Porque dentro da cota existe também uma qualificação dos produtos que você pode trazer. E uma quantidade de itens da mesma série. Exatamente. Ah, bebidas, são 10 litros. Então, você não pode trazer mais de 10 litros. Não importa, não, mas está abaixo da cota. Mas você trouxe 20 litros. Então, você não pode, está errado. Você tem situações que você não pode ter mais de 3 itens e dentes. Você não pode ir lá pegar 500 dólares e comprar 500 dólares e meia. Porque pode configurar a revenda aqui. Exatamente. Ninguém, nenhum turista vai no país vizinho comprar 500 dólares e meia. Imagine meias, isso quanto daria. Então, também, além dessa cota de valor, existe a cota específica para cada tipo de objeto. Qual o objetivo da legislação? É exatamente evitar esse contrabando formiguinha que a gente chama. Entendi. Outra coisa também que eu acho interessante. eu como motorista, quando eu estou chegando perto de uma barreira, de um posto da PRF, eu vejo que tem algumas orientações. Abaixa o vidro, acenda a luz do carro. Eu vejo que muita gente não cumpre. E eu acho que isso facilitaria muito o trabalho de vocês. O cara abaixar o vidro, ligar a luz interna. Muito boa a sua colocação. Isso não facilita só o trabalho da polícia, isso facilita a vida da pessoa que vai ser abordada também. Por diversas vezes, até recentemente, nós vimos nas redes sociais uma situação de uma guarnição da polícia militar, não sei de qual estado, que abordou um youtuber que estava andando de bicicleta e deu a maior confusão. Aquilo está o maior rolo. Tudo aquilo à toa. Em nenhum momento o youtuber acatou as ordens do policial. O policial abordou, levanta a camisa, mão na cabeça. Não importa por que a mão na cabeça. Se o policial abordou e mandou colocar a mão na cabeça, mandou levantar a cabeça, você sempre acata a ordem. Ah, mas eu sou fulano. Ah, mas eu sou trabalhador. O policial não sabe disso. Então, eu falo para as pessoas, vai passar na unidade operacional, está de dia, baixa todos os vidros do veículo. Claro, se o vidro tiver vidro elétrico, de repente o motorista está sozinho, não vai ter como ele baixar o vidro traseiro. Baixa todos os vidros do veículo. É a noite, reduz a velocidade, baixa todos os vidros, acende a luz interna. Isso vai trazer segurança para ele, abordado, e também para o policial. Quando você vai abordar um veículo, por exemplo, um insufilmo, as pessoas colocam um insufilmo, é uma lenda urbana, você pode colocar um insufilmo que você quiser e botar um carimbo lá que está no carimbado e está tudo certo. Não é. Um veículo que você olha e não enxerga nada dentro dele, essa película está irregular. Como é que um policial aborda? Como eu, o PRF Salgueiro, aborda um veículo desse? É com a arma em punho apontando para dentro do veículo. porque eu não sei o que está lá dentro. Se lá dentro tem uma arma e o cara me der um tiro, eu também quero ter a chance de dar um tiro nele. Do contrário, se ele estivesse com um vidro transparente ou pelo menos num grau de escurecimento que me permitisse visualizar dentro do veículo, eu não preciso sacar da minha arma para fazer isso. Então, o cidadão, ele não sabe ser abordado. O Ed falou, eu sou formado em técnico em contabilidade, me formei lá em 99, foi a última turma de curso técnico secundarista da época. É, aí depois acabou, depois acabou voltando novamente, né? Futuramente acabou voltando. Eu tinha um professor de direito que ele falava, a atitude mais estúpida do ser humano é contrariar uma pessoa armada, estando ela uniformizada ou não. Ou seja, a maior estupidez que uma pessoa pode ter é contrariar alguém armado. E o que o professor quis dizer, estando ele uniformizado ou não? Sendo ele um policial ou um bandido. Porque se o policial aponta a arma para você, para que você vai contrariar ele? Correr o risco de tomar um tiro? Não vale a pena. É melhor você entregar o celular do que perder a vida. Reagir no caso de assalto, jamais. Se um policial, não precisa nem estar com a arma na mão, se o policial está emanando ordens que em tese são legais, para o carro, desembarca, mão sobre o capu, abre as pernas, todas essas ordens são legais. E eu não preciso explicar para você por que eu estou mandando você fazer isso. E nenhum policial faz isso por sarcasmo ou como meio de tortura ou qualquer coisa. Nenhum policial faz isso. O policial faz isso para a segurança dele e para a segurança do abordado. Tanto é que normalmente, especialmente na fronteira, quando trabalhei em Guaíra, o primeiro contato era sempre assim, mão na cabeça, abre as pernas e tal, faz a revista, depois baixa o nível, você vê que não era talvez nada daquilo que você imaginava, você baixa o nível da abordagem e a conversa continua. Se o cidadão articula, começa a contrariar, não, mas por quê? Mas isso? Não, não sou obrigado, não vou fazer. O nível de estresse se eleva. Na situação lá do youtuber, se o policial apontou, olha para ele, abordou. Tem polícias que tem o padrão de abordagem diferente, já chega com a arma apontando, mão na cabeça, levanta a camisa, mão na cabeça, encosta ali na árvore. Se ele tivesse acatado, estava tudo resolvido. Não, ele aproveitou que estava filmando aquilo, não estou justificando a ação dos policiais, não vou entrar no método se estão certos, se estão errados. Mas o abordado também não contribuiu em nenhum momento. Em nenhum momento ele contribuiu com a abordagem. O policial não tem que dizer por que está abordando. Ricardo, vamos falar para a gente sobre o trabalho da Polícia Federal em números de atuações. Ele tem se mantido, tem crescido, o número de infrações tem aumentado, o pessoal tem já se conscientizado, está respeitando mais as orientações legais? Infelizmente, não. O condutor, infelizmente, ele só aprende sendo autuado, às vezes ele insiste. Mesmo a legislação ficando cada vez mais severa, aumentando o número dos valores de penalização com multa e tudo mais. Mesmo assim, mesmo assim, ele insiste nisso por quê? Nós vivemos uma sociedade de baixo contexto. O cidadão, ele não cumpre a lei por cumprir a lei. Ele cumpre a lei com medo da punição por não cumprir. O cidadão não paga impostos voluntariamente. Voluntariamente, ah, vou pagar impostos porque eu quero contribuir com o crescimento do Brasil. Não vou nem entrar na questão moral, se há desvio. O cidadão, ele paga impostos com medo da fiscalização da receita sobre ele e das multas que podem ser impostas sobre ele. O cidadão, uma boa proporção da sociedade, ele não dirige direitinho porque, olha, eu acho que se eu andar na velocidade correta, se eu usar o cinto, se eu respeitar a faixa de pedestre, eu vou ajudar na construção de um trânsito mais seguro. Não. Ele faz isso com medo da multa. E como nós temos uma fiscalização muito fraca, porque nós temos um número de agentes insuficientes para a quantidade de infratores que nós temos. Então, ele, de forma costumeira, ele comete essas infrações. Caiu muito com a pandemia. Esse ano, então, caiu demais a questão do número de fiscalizações, de autuações, porque os policiais passaram a ter medo dessa segunda onda do coronavírus que veio. Infelizmente, perdemos alguns colegas. Há 15 dias, perdemos um colega em Foz do Iguaçu. Ele não tinha nenhuma doença associada. Pegou coronavírus e morreu. E a polícia é uma das forças, a polícia foi uma das forças que ela não parou em nenhum momento na pandemia. Mesmo naqueles primeiros 15 dias que decretou-se o lockdown, algumas cidades montaram barreiras sanitárias na entrada de suas cidades. Quem é que estava lá para garantir o cumprimento das barreiras sanitárias? A polícia é do Vero Federal. A polícia estava lá. A polícia do Vero Federal, a polícia militar, as guardas municipais, no caso de Cascavel, garantindo que os agentes sanitários pudessem fazer o seu trabalho. Os bares que insistem em não fechar, não atenderem ao lockdown, fazem aglomeração. Quem é que vai lá para acabar com isso? Não só os agentes sanitários que vão. A polícia tem que ir para se impor. E os policiais não tinham sido vacinados. Nós estamos numa fila para vacinação, inclusive a minha deve chegar a semana que vem, a minha vacina. Uma grande parte do efetivo ainda não havia sido vacinado. E os policiais, pera, mas o que nós estamos fazendo aqui? Aí quando, com todo o respeito à categoria, as aulas foram suspensas desde o início, há uma pessoa de me questionar como é que os professores vão voltar para a sala de aula sem ser vacinados. Eu pensei, tá, mas os policiais que nunca deixaram de trabalhar e aí também não foram vacinados. Então, assim, uma estratégia na visão nossa como policial e na minha visão como gestor das pessoas da Polícia Doviária Federal de Cascavel, um grande equívoco. Sem falar que eu posso ser um agente que vou levar a contaminação. Eu posso te abordar, você estando contaminado evidentemente sem saber, eu posso me contaminar e contaminar diversas outras pessoas que eu vou ter contato durante o meu plantão de serviço. Então, eu vejo que essas pessoas que têm essa capilaridade, esse contato com os outros deveriam ter sido vacinados. Então, houve uma queda do número de fiscalizações. Consequentemente, quando nós fazemos uma operação específica voltada, por exemplo, para o comando de alcoolemia, nós percebemos em números absolutos comparados com outros períodos é menor, mas é menor porque o volume de fiscalização é menor. Mas se nós compararmos proporcionalmente o número de infrações constatadas é muito maior porque aquele incalto, quanto mais, ele percebeu que a polícia retraiu. Opa, então agora a estrada é minha, eu posso fazer o que eu quiser. Ricardo, qual a sua opinião, não só como policial, mas também como cidadão, em razão da obrigatoriedade agora do exame toxicológico com maior frequência para os motoristas de caminhões e essa orientação, essa previsão para estender também o exame toxicológico, no caso dos motoristas de caminhões, já regulamentada a necessidade, mas também para os demais condutores de veículos, mesmo um veículo menor. Sou o contrário, quer seja sob a ótica pessoal, como pessoa, e sob a ótica da fiscalização, totalmente contrário. O exame toxicológico hoje, ele é como se fosse um quebra-molas. O quebra-molas é um redutor de velocidade, ele deveria servir para quem? Para aquele cidadão que anda em excesso de velocidade, por exemplo, na frente de uma escola. Se você colocasse um radar na frente da escola, você só puniria aquele incauto, o cara que insiste em andar em excesso de velocidade. Não, você coloca uma lombada, um quebra-mola. Quem é que você está punindo? Todo mundo que passa por ali. A mesma coisa o exame toxicológico. Seria desonesto eu pensar que a grande maioria dos condutores, dos motoristas profissionais, motoristas de caminhão, usam droga para dirigir. Eu não concordo com isso. Eu tenho muito contato, gosto muito de trabalhar, fiscalizar os veículos de carga, ter o contato com o motorista do caminhão e eu garanto para vocês, a grande maioria são cidadãos de bem, são cidadãos que dirigem com consciência do que eles estão fazendo, que respeitam as leis de trânsito e não usam qualquer tipo de droga. Até se nós olharmos a nossa região, os pátios de postos de combustível durante a noite estão cheios de caminhão, está faltando espaço para tanto caminhão, porque eles estão, inclusive respeitando a legislação que prevê a jornada de trabalho adequada para eles. Estão conscientes. Aí você cria uma norma dessa que exige um exame toxicológico para todo mundo. Então está punindo todo mundo. Todo mundo está sendo punido. Aí criou-se, vão chamar de uma indústria em torno disso. Eu acredito que em breve isso vai ser ampliado para todos os condutores. não acredito nos levantamentos que fizeram. Houve uma redução. Porque qual foi a conta? Eu contei aqui para vocês o seu Zé Barreto, aquele pacato cidadão mineirinho que é o meu pai lá em Morano. Meu pai tem 69 anos, dirigiu, acho que não mais que duas horas, um caminhão, muito pouco ele dirigiu o caminhão e ele sempre teve a carteira C. E dizia com orgulho que tinha a carteira C. Quando começou a exigência, hoje ainda está barato. O exame toxicológico está a 150 reais. Quando eu fiz para entrar na PRS, esse exame custava quase 700 reais. Hoje ele foi baixando porque a oferta dele foi tudo enquanto é laboratório, tudo enquanto a cidadezinha está fazendo hoje, a coleta do material, então barateou, está 150 reais. Mas ainda assim é uma despesa. O que o meu pai fez? Eu quase nunca dirigia caminhão quando era jovem, agora que estou velho, não vou dirigir mais mesmo. Foi lá e rebaixou. Aí alguém que está lá em Brasília fazendo a estatística, tira a estatística e fala, esse senhor aqui tinha carteira C e baixou para B, já sei por quê. Cheirava uma cocaínazinha, tomava um desobese para virar a noite dirigindo, viu que não ia conseguir passar no teste e rebaixou a carteira. Um pré-julgamento totalmente errado? Totalmente errado. alguém de vocês aqui, ou alguém que está nos ouvindo, conhece algum motorista? Eu conheço motorista que usa coisas para poder dirigir a noite inteira. E alguém conhece algum desses caras que mudou de profissão? Porque apareceu o exame toxicológico? Não estou insinuando nada, não estou dizendo que tem fraude, eu estou dizendo que não estou insinuando nada. Mas alguém aqui conhece, ah, o fulano de tal, o filho do seu João, do seu Mané, era motorista de caminhão e abandonou a profissão porque é usuário de droga. Eu não conheço. Eu não conheço. E eu duvido que isso vai surtir efeito em termos de segurança rodoviária. Os caminhoneiros hoje estão na briga porque o Brasil é um país, a pandemia mostrou bem isso. Lá no início as pessoas diziam, ah, estamos no mesmo barco. Outros dizem, não, não, nós não estamos no mesmo barco. Eu digo, não, nós estamos sim no mesmo barco. Só que a diferença é que tem gente que está lá na sua cabine privativa sendo servido e tem gente no porão varrendo o assoário do navio. E o cara que está na cabine privativa está cuspindo no chão porque sabe que vai ter outro que vai limpar para ele. Esse é o dilema do Brasil. Nós estamos sim no mesmo barco, mas não todos na mesma posição. E o pior que isso, quem está em uma posição em tese mais elevada não tem respeito para quem está em uma posição inferior em tese, mas todo o trabalho é digno. Então, em vez dos caminhoneiros se juntarem, que hoje é a campanha que fazem, não, tem que estender para todo mundo do toxicológico. Não. Eu acho que é o seguinte, deveria não, queremos comprovação da eficácia e da eficiência desse exame. Queremos saber o que isso reduziu em termos de mortes nas rodovias. Seria muito melhor o equipamento chamado drogômetro, que já existe no Brasil, já foram feitos inúmeros testes. É um aparelho, eu te abordo lá na rodovia, Ed, vou tomar cinco minutos do seu tempo, assim como o exame lá do coronavírus, mas não é tão invasivo igual aquele, um cotonetezinho higienizado, é descartável, o kit, vou colocar dentro da sua boca, pegar um pouco de saliva, colocar num aparelho, em quatro, cinco minutos ele vai me dar o resultado. Seria muito melhor esse, porque aí sim seria a infração de trânsito, que é dirigir sobre influência de substância psicoativa. Porque o cidadão que vai lá fazer o exame e dá positivo, ele, em tese, ele não estava dirigindo quando fez o exame. aquela multa de bancada, que é o motorista profissional, que o que não é profissional, ele vai poder renovar o exame só na renovação da CNH. A única coisa é que ele não vai poder dirigir veículo depois de dois anos e meio. Já o motorista profissional, se ele não renovar a cada dois anos e meio, quando ele for renovar, ele vai receber uma multa de balcão. Mas que multa de balcão é essa? Em tese, ele não estava dirigindo sobre influência de nenhuma substância psicoativa. Então, seria muito melhor trabalhar, investir no aparelho que esse sim, está lá você pai de família, não faz uso de nenhuma droga, vai fazer o exame negativo, boa viagem. Se pegar aquele cara que eu digo, repito e enfatizo, é a exceção, que é o cara que usa droga. É a exceção. Ele dirigindo nessa condição, aí ele sim, vai ser preso, vai ser autuado, vai ter todas as penalidades previstas na legislação de trânsito e de repente até na legislação penal por ter a questão, poder ter a questão de um crime envolvido. Ricardo, são anos com o PRF, né? Deve ter acontecido muita coisa interessante, muita situação atípica. Você pode contar pra nós, por exemplo, situações de repente de suborno, de ameaças, acredito, até situações engraçadas. como é que foi essa trajetória até então? Ameaça eu nunca recebi. Quando eu entrei em Guaíra pra trabalhar, eu entrei e eu tinha muito medo, porque quando eu passei as pessoas falavam, ah, quanto é o salário? Falavam, o salário é X. Ah, mas é X por dentro, né? E os por fora? Ah, porque em tal lugar tem um esquema lá, ou tu entra ou os caras te matam. Então, eu cheguei com medo disso. Até vou dizer uma coisa pra vocês aqui. Quando, em Curitiba, nós recebemos a posse e deram o exercício imediato, o cara me chamou no almoxarifado, pegou uma pistola, na época era uma PT 100.40, me entregou a pistola, me entregou três carregadores e me entregou as munições. Eu falei, a partir de agora você é policial. E o seguinte, policial não anda com arma desmuniciada, vai lá atrás, tem uma caixa de areia, você está do curso de uma ação agora, você conhece o procedimento, vai lá e esquenta a sua arma, que é carregar ela, municiar, armar e carregar. E eu fiz um ritual, fiz um oração sozinho, fui colocando aquelas munições no carregador e eu pensei ali comigo, eu pensava nisso, eu tinha esse medo, esse frio na barriga de chegar num lugar tipo Guaira, fronteira, e ser obrigado a entrar num esquema. E eu pensei, eu falei, sim, a última munição aqui é pra minha cabeça, que o meu pai vai me ver morto, mas o meu pai não vai me ver, não vai me ver numa cara, quando o meu pai me vê num programa de televisão, ele vai me ver pra ter orgulho, assim como ele tem hoje. Minha mãe já me ligou de humorama, me acompanhando eu numa entrevista em que o apresentador me fez um elogio, ela me ligou e ficou cinco minutos no telefone e falou muito pouca palavra porque ela não conseguia falar emocionada de estar me vendo na televisão e ver uma pessoa me elogiando. E eu vim com isso, meu pai pode até me ver numa página de jornal, mas vai me ver com orgulho, com vergonha de mim jamais. E quando nós chegamos em Guaira, o chefe da delegacia, uma pessoa já há muito tempo na pista, ele nos chamou pra conversar em pequenos grupos e falou, olha, vocês já ouviram muita coisa, falar aqui da fronteira e tal, falou muita coisa que vocês ouviram é verdade, existe sim o assédio, mas eu vou dizer uma coisa pra cada um, demarca o teu terreno que ninguém vai jamais chegar pra você e te assediar. Isso aconteceu lá em Guaira, dois colegas foram presos, envolvidos inclusive com um crime organizado. Eu tinha até trabalhado alguns plantões junto com esses colegas e eles nunca insinuaram nada pra mim. Porque na minha, você conversa com a pessoa, você mais ou menos identifica se ela é propensa a alguma coisa ilegal ou se ela não é propensa. Você identifica, você consegue identificar isso. Isso é marcar o terreno. Então, nunca ninguém fez isso. Situações de motoristas oferecer ali os 50 reais, os 100 reais, isso aconteceu. Eu prendi duas pessoas por esse motivo. Tive outras situações da insinuação da pessoa, você aborda lá o cidadão, o cidadão te entrega, você pega a habilitação e documento do veículo. O cara entrega aquela carpetinha com dinheiro dentro. Olhando, vou te devolver e vou te falar de novo, eu quero a tua habilitação e o documento do veículo. Se você me entregar alguma coisa que não seja a sua habilitação e documento do veículo, você vai, vou até usar o termo aqui, você vai comer o que não for a tua habilitação e o documento do veículo. Você falou, entendeu? Ah não, entendi. Porque estava aqui, não sei o que e tal. Por quê? Eu comecei a entender uma vez, no segundo cidadão que eu prendi em razão disso, um colega me chamou a atenção, falou, espetor, talvez a gente esteja sendo injusto, porque nós não sabemos onde esse cidadão anda. Nós não sabemos qual é o costume na rota que ele faz. E a gente sabe que infelizmente por essas rodovias do Brasil, tem muito lugar onde o dízimo tem que ser deixado, o caixinha tem que ser deixado. Então o cara é abordado, ele não conhece, ele não sabe como é, ele executa o mesmo procedimento que ele executa em outro lugar. Então aí eu comecei, mas hoje já não, recentemente nunca mais tive isso. Tem aquela história do vamos conversar, seu guarda, não dá pra gente conversar? Meu amigo, você está sendo só multado, você ainda não está sendo preso. Não, não, ficou claro que o senhor ainda não está preso. Aí o cara já silencia. E as pessoas te conhecem, a tua fama te precede. aqui na região, às vezes, até usaram, vocês já falaram que eu sou o Barbudinho FDP. As pessoas me conhecem porque eu faço a rota com frequência, então as pessoas já me conhecem, ó, o Barbudinho está ali, o Barbudinho isso, o Barbudinho aquilo. E as pessoas me conhecem da televisão, do rádio, então você acaba pegando uma fama. Então eles sabem que não tem, quem conhece sabe que não tem conversa. Então marca o teu terreno, as pessoas se afastam. Mas situações engraçadas, muitas. situações de lá em Guaíra, a gente pegava muito carro roubado, furtado, passando a ponte. Situação engraçada, abordar lá um veículo, está lá um Piá de 14 anos levando o carro para o Paraguai, ia ganhar 200 pila para atravessar a ponte. Prendia o cara, olhava, não tinha queixo de roubo e furto, você via pela característica, o cara com uma caminhoneta de 150 mil reais, e era um Piá de 14 anos, chinelo Havaianas no pé, 5 horas da madrugada, é evidente que o veículo era furtado. Aí descobriu o telefone do cara, acordava o cara de manhã, Seu João, estou falando, sou policial do governo federal, o senhor tem uma caminhoneta assim, assim, assada e tal? Tenho, tenho sim. Onde está essa caminhoneta do senhor? Não, está aqui na minha garagem. Seu João, a caminhoneta do senhor está na garagem, o senhor sabe que ela está na garagem, ou o senhor está vendo lá na garagem? Não, eu não estou vendo, mas está na garagem, como é que ele vai estar onde? Seu João, por favor, o senhor pode olhar na garagem do senhor, essa caminhoneta que está lá? Aí você vê o cara deixa o telefone, na época era muito telefone fixo, lá em 2012, né? E era normalmente o fixo que estava no cadastro, você ouvia, o cara deixava o telefone, ia lá, de repente voltava, minha caminhoneta roubando, seu guarda roubando minha caminhoneta. Era disso que eu queria falar para o senhor, furtaram a caminhoneta do senhor durante a madrugada, ela já está recuperada, está na ponte aqui em Guaíra, o senhor precisa fazer contato com a polícia civil para vir buscar, ela vai ser entregue lá na polícia civil. Tivemos, assim, várias situações desse jeito, várias situações desse jeito, situações inusitadas, de auxílio ao usuário, de situações, assim, que às vezes não era nem trabalho da polícia, você vai lá, auxilia, faz, ajuda, é muito gratificante, especialmente quando essa pessoa, às vezes, não que a gente faça isso para receber o elogio, mas dá uma emoção quando você faz uma coisa por uma pessoa que ela não imaginava. Eu já tive situações de substituir o pneu de alguém, estava lá o cara, o cara bonitão, assim, igual a Ed Cunha, todo engomado, indo para a missa, furou o pneu. O cara vai se sujar tudo para trocar o pneu. Ele vai lá, troca o pneu, o cara fica, pô, mas vocês fazem isso? Vocês podem fazer isso? Nem só podem, como devem. Isso tem até um... Nós temos até um procedimento previsto, que é auxílio ao usuário. Você ajuda a pessoa a resolver o problema dela. Então, assim, é muito emocionante. Para mim, eu sou suspeito para falar que, como eu disse, desde quando o meu primeiro contato com a Polícia Rodoviária Federal, meus olhos brilharam, e até hoje eles continuam brilhando e eu falo isso para todas as pessoas. Se você sai do seu... Sai, levanta de manhã e vai se arrastando para o teu trabalho, cara, procura outra coisa para você fazer que a tua vida não está valendo a pena. Procura outra coisa para fazer. Se você não tem amor no que você está fazendo, se o que você faz não faz o teu olho brilhar, traça uma estratégia e procure imediatamente alguma coisa que faça os seus olhos brilharem. É até retórico perguntar, mas o policial Ricardo Barreto Salgueiro, como é chamado o nome de guerra, é realizado no que faz? Se arrepende de ter entrado para a Polícia Rodoviária Federal ou tem esse sonho realizado e... assim, como que eu posso explicar? A obrigação de cada dia se superar e fazer melhor. sou muito realizado, tanto que, apesar desse sonho, quando eu consegui passar na Polícia Rodoviária Federal, eu pensei comigo, eu falei, ah, eu tenho o sonho de ser policial rodoviário federal, mas eu acho que toda atividade jurídica, policial, judiciário, Ministério Público, acho que tudo deve ser emocionante, acho que eu vou entrar na Polícia Rodoviária Federal, vou ganhar melhor do que eu ganhava na Sala e Parra, evidentemente, vou fazer um curso de direito e vou começar a estudar para outras coisas. Quando eu entrei na PRF, trabalhei um tempo, falei, não, daqui dificilmente eu saio de novo. E modéstia à parte, eu não... daqui dificilmente eu saio. Modéstia à parte, eu acredito que se eu continuasse estudando, eu alcançaria outras funções, mas eu não quero, sou realizado. No curso de formação, eu tive umas aulas a respeito de relações humanas e um dia lá o professor falou, ah, que policial você quer ser e tal. Eu fiquei pensando, pensei, pensei, tem pessoas que querem ser o policial que o chefe quer, quer ser o policial que o presidente da república quer, que o diretor quer, outros querem ser o policial que a sociedade espera. Eu falei, eu não quero nada disso, eu quero ser o policial que eu espero, que eu espero. Quando eu estou lá em casa, cidadão, o que eu espero de um policial que está lá na rua trabalhando? É esse policial que eu busco ser. E uma vez eu fui mal interpretado nessa minha fala. Por que não o policial que a sociedade quer? Porque 90% das pessoas que eu abordo, inclusive hoje, para chegar aqui, eu cheguei até uns minutinhos atrasado do que nós tínhamos combinado, porque eu estava trabalhando com a viatura operacional caracterizada e eu visualizei situações de flagrantes e de inflações. E eu preciso abordar e eu preciso agir, porque a lei diz isso. E as pessoas dizem, eu guardo, mas não tem como dar um jeito. 90% das pessoas querem isso. A cultura. A cultura é essa. Então, qual é a... A gente costuma dizer, a polícia é a falta mais sentida e a presença mais incomodativa. Quem é aqui que gosta, quem está ouvindo aqui, que gosta, por exemplo, encher o carro de bagagem, vou para a praia, ser abordado pela polícia, tirar toda a bagagem, revistar tudo, olhar documento, às vezes perder meia hora, quarenta minutos. Quem é que gosta disso? Ninguém gosta. Mas quando você está em uma situação de risco, que a polícia não está perto, aí a polícia faz falta. Então, a ausência é a mais sentida. A presença incomoda. A presença incomoda. Ricardo, nós aqui do RR+, gostaríamos de agradecer por demais a sua participação conosco hoje aqui, tantos causos, tantas histórias, falando também desse trabalho maravilhoso que tem o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento por vocês exercerem essa profissão com maestria, não só você, mas também os demais colegas que atuam com você na função de policial rodoviário federal. Prontamente nos atendeu, veio aqui, participou do nosso podcast, certamente que teremos outras oportunidades, mas assim, em nome do portal RR+, eu quero lhe agradecer do fundo do coração e pela participação, a gente já tem um grau de amizade assim, mas tenho certeza que não foi pela amizade, mas sim, por necessidade de passar essas informações tão importantes para a comunidade que nos acompanha nesse momento. Muito obrigado pela sua presença e qual é a mensagem final aqui, sua, do Ricardo, do Policial Rodrígueiro Federal para a população que nos acompanha? A mensagem final é de agradecer a oportunidade de estar aqui, porque é uma oportunidade, em nome da Polícia Rodoviária Federal agradecer, eu costumo dizer que a Polícia Rodoviária Federal talvez seja um dos órgãos que mais, tem a presença mais marcante em todos os meios de comunicação social. Desde quando eu assumi a chefia do núcleo e passei a apoiar nessa questão da comunicação, me falaram, olha, aqui a imprensa nos demanda demais e nós precisamos da vazão da atendimento. Então, 99% das solicitações são atendidas e nessas solicitações não importa se é uma rádio web, se é uma rádio comunitária lá do bairro, se é uma grande rádio, se é uma rede de televisão nacional, não importa. O respeito e o carinho que a gente vai e atende é sempre o mesmo. E eu costumo dizer, se com esse podcast, milhares de pessoas provavelmente vão acompanhar. Porque a vantagem da rede social é isso. Fica gravado, a pessoa repassa, outro vê essa semana, semana que vem, mês que vem, vai compartilhando e isso vai. A minha meta não é muito ambiciosa. A minha meta é sempre que uma pessoa em cada entrevista, em cada atendimento que eu faço para a imprensa e para as mídias, uma pessoa não precisa nem mudar a forma dela agir. Apenas uma pessoa comece só a repensar suas atitudes, quer seja no trânsito, quer seja na vida. Nós vivemos num mundo muito complicado, a pandemia trouxe um verdadeiro racha nesse mundo, no nosso país não foi diferente, as pessoas, é todo mundo, todo mundo apontando o dedo e isso está no nosso DNA, porque a gente começa a falar quando você deixa de se policiar um pouquinho, você já está apontando o dedo para alguém. Então, toda essa situação trouxe isso. Então, vamos começar a repensar as nossas atitudes. Nós não vamos conseguir mudar o mundo, mas a meia dúzia de metros que nos cercam, isso nós vamos. Eu tenho fama de ser arrogante, eu tenho fama de ser bravo, mas por onde eu passo eu vou jogando sementinhas e são sementinhas de flores. E por diversas vezes eu chego nesses locais onde eu joguei inúmeras sementes de flores eu vejo uma florzinha brotando, ainda que seja numa trinca de asfalto. Para chegar aqui eu parei num poço de combustível para bater a viatura, o frentista me disse Oi, espetáculo, aconteceu? Faz tempo que o senhor não vem. Quando eu cheguei no caixa, não a menina que me atendeu no caixa porque ela não me conhecia, uma outra que estava lá há mais tempo. Oi, espetáculo, O senhor sumiu? Quanto tempo o senhor não vem aqui? São as flores brotando. E quantas pessoas que nós conhecemos que onde passam são como limões, só azedam. Então, apesar dessa fama de arrogante e bravo, eu tenho amizade com todo mundo que trabalha no meu trecho. Seja na praça de pedágio, nos postos de combustível, os funcionários das concessionárias, eu tenho o respeito e o carinho de todos eles e existe essa reciprocidade. Então, o meu recado é esse. Você não vai conseguir mudar o mundo, mas comece tentando mudar a meia dúzia de metros que está ao seu redor. Seja o estranho no ninho. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Marcelo Augusto, pela participação, hoje conduzindo também o podcast aqui junto com a gente, o DJ Wolf na condução da sonorização e o nosso repórter Wellington Sinhuri também na externa aqui com a gente. Bom, Marcelo. Primeiramente, parabéns pela história, pelo currículo. Eu acho que a gente conhecendo melhor o policial, nesse caso, eu acho que a gente tem mais segurança, sabe que é uma pessoa de bem e que todos os procedimentos que foram citados, enfim, são para o nosso próprio bem. Em nome de toda a equipe da RR+, muito obrigado mais uma vez e eu acredito que é isso, né Ed? Missão cumprida, mensagem repassada e nós tivemos aí o prazer e a satisfação de ter conosco aqui no Pod Mais, no podcast do rrmais.com.br o nosso entrevistado, o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal da Região de Cascavel, o Ricardo Barreto Salgueiro. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a nossa próxima edição do Pod Mais aqui no rrmais.com.br. Legenda Adriana Zanotto E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto